Eu poder Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santa Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Rosa Mendes, diretamente De Campo Maior, Piauí Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santa Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Rosamente, diretamente De Campo Maior, Piauí Seu olhar tá me dizendo